Quero ouvir, quero ouvir Eu juro por Deus que não tive culpa De querer seu corpo e encarar seu rosto De achá-la mais sexy que um modalista Mas lembra que a lua do mês de agosto Deseja seu beijo com água na boca Pra provar seu gosto Eu tremi de medo de olhar em seus olhos Mas a tentação foi maior que o medo Fui duvidar Não tem pra mim Esse meu segredo Foi coincidência a obra do acaso Que sem se dar conta a gente se deu Paixão não tem regra, amor não tem dono Não foi culpa sua nem pecado meu Relutamos juntos mas era mais forte Que você e eu Nosso reencontro é ir Foi ensaiado Vê-la fazer tudo o que quis e não fez Pra gente alguém dizer que já foi Feliz uma vez Foi coincidência a obra do acaso Que sem se dar conta Quero ouvir Não foi culpa sua Relutamos juntos mas era mais forte Que você e eu Nosso reencontro é inevitável Na hora oportuna lugar dia e mês Quero viver sonhos que jamais vivi Vê-la fazer tudo o que quis e não fez Pra gente algum dia dizer que já foi Feliz uma vez Essa é para as mulheres que estão aqui Em especial com vocês Todas, todas Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa e caso você mude Rivel não use, sombra não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Não mude o corte nem mude os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia se a joia é você Eu tenho medo de você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Quem muda o caráter, muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte, o artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu pai Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Quem muda o caráter, muda a consciência É essencial manter a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte, o artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu pai Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar 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 Eu tinha medo de encontrá-la E ser reincidente E fraquejar de novo Como antigamente Pelo recomeço que teve fim Ao vê-la eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei, mas tudo doeu, mas passou Você já viva, mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos Me fez despertar Ninguém é cego A vida toda puder enxergar O nosso romance Acabou-se no passe de mágica Como personagens Essa história é trágica Como os namorados E hoje somos ex Foi muito melhor ficar sem Do que ficar com Tentar foi um erro Acabar foi bom Quem gosta por dois Padece por três Eu tenho inventado as juras Que você quebrou E a vida não para Por causa que a gente parou Eu era refém do seu corpo Você do meu beijo Se sobrou ciúme Se faltou desejo Agora é passado Recordar pra quê? Estamos novamente livres Em novo endereço Toda liberdade tem que ter o preço Eu ganhei a vida Perdendo você Você não é mais minha nifa Nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo Nós por dois Você não é mais minha nifa Nem eu sou seu Deus E a gente partiu Dividindo Nós por dois E a gente partiu E a gente partiu Tá tudo lindo Não ouvi direito Tá tudo lindo Aê Boa noite a todos Esse abraço é pra todos Pra todos, ó Essa foi o Flávio O Zé que gravou De todo jeito eu procurei um jeito Mas não houve um jeito de me aproximar Nenhuma palavra que sim Nem que não Um pequeno riso Um simples olhar Não sabe teu nome Nem quer aprender Quando o telefone O irmão pode atender Se marcou um encontro Há um imprevisto Pode me dar fora Mas eu não desejo E aí? Conquistar você É difícil demais Se você fosse fácil Eu não iria atrás Errar você É difícil demais Se você fosse fácil Eu não iria atrás Conquistar você É difícil demais Se você fosse fácil Eu não iria atrás Ganhar você É difícil demais Se você fosse fácil Eu não iria atrás Não deu e-mail Nem me deu um meio De remeter carta E receber resposta Estou em dúvida Se limando flores Eu não sei ainda Do que você gosta Já estou sabendo Em que você trabalha E a academia Onde você malha Espiona fora Como um detetive Pra ficar por dentro Como você vive E aí? Conquistar você Se você fosse fácil É a você Eu quero ir pra aí De novo Conquistar você Se você fosse fácil Afinadíssimo Valeu Não deu e-mail Nem me deu um meio De remeter carta E receber resposta Estou em dúvida Se limando flores Eu não sei ainda Do que você gosta Já estou sabendo Em que você trabalha E a academia Onde você malha Espiona fora Como um detetive Pra ficar por dentro Como você vive Conquistar você É difícil demais Se você fosse fácil Eu não iria atrás Ganhar você É difícil demais Se você fosse fácil Eu não iria atrás Conquistar você Ganhar você É difícil demais Se você fosse fácil Eu não iria atrás Ganhar você É difícil demais Se você fosse fácil Eu não iria atrás Se você fosse fácil Se você fosse fácil Eu não iria atrás Se você fosse fácil Ou fosse fácil Até mesmo Se você fosse fácil Melhor Que você fosse fácil Que culpa tenho eu que desde teve sono Por ter me apaixonado por você que já tem dono Você pode ter noivo, marido ou namorado Mas eu não tenho culpa de ter me apaixonado Seu dono me desculpe, perdoe-me se achar ruim Mas vou fazer de tudo pra tomar você E aí, que culpa tenho eu que desde teve sono Por ter me apaixonado por você que já tem dono Me vejo dos seus olhos e babo por seus beijos Seu corpo tem a química que acende os meus desejos Qualquer contato físico da pele quando encosta Meu coração não pensa, mas sabe quem gosta Que culpa tenho eu que desde teve sono Por ter me apaixonado por você que já tem dono Que culpa tenho eu que desde teve sono Por ter me apaixonado por você que já tem dono Meu bem, nós dois formamos um invejável par Você tem reserva melhor que titular Eu mesmo sendo outro farei você feliz Que a filial da Lula do jeito da Matriz Que culpa tenho eu que desde teve sono Por ter me apaixonado por você que já tem dono Que culpa tenho eu que desde teve sono Por ter me apaixonado por você que já tem dono Você caiu do céu assim que eu me gostei Você caiu do céu assim que eu me gostei Foi sem querer querendo que eu me apaixonei Espere a hora cá que o nosso cliente Assuma que eu me sumo no mundo Todo mundo, todo mundo! Que culpa tenho eu por ter me apaixonado por você que já tem dono Que culpa tenho eu que desde teve sono Por ter me apaixonado por você que já tem dono Você caiu do céu assim que eu me gostei Foi sem querer querendo que eu me apaixonei Espere a hora cá que o nosso cliente Assuma que eu me sumo no mundo com você Que culpa tenho eu que desde teve sono Por ter me apaixonado por você que já tem dono Que culpa tenho eu que desde teve sono Por ter me apaixonado por você que já tem dono Música Música Angelica, o doce e meigo Inteligente e divino Como pai vejo meu clone Na feição do meu menino É meu sangue que circula É minha voz quando ecoa Se a dor é de doer nele Em mim prefiro o que doa Meu filho é meu coração Matendo em meu grande esforço Os problemas me dão férias A tristeza diz bye bye Quando meu pequeno príncipe me beija E chama papai Os nossos laços sanguíneos São mais fortes que outros laços Minha alma gêmea Caminha em direção aos seus passos E o fogo atrás do meu poder E vem aos meus passos Nós somos uma só alfa Na constelação da vida Contra o desamor de ômega Nossa áurea é protegida Meu filho, enquanto existir Um resquício de quimera Uma luz no fim do túnel É uma flor na primavera Uma luz no fim do túnel É uma flor na primavera Uma quem existir com seu pai Seu pai se eu regresso esper Uma luz no fim do túnel É uma flor na primavera Meu filho, enquanto existir Um resquício de quimera Uma luz no fim do túnel, uma dor na primavera Não a terra espera chuva, seu pai se regressa Estava no meu canto quando de repente Você me viu carente de ficar com dó Me dominou do jeito que ninguém domina Foi muita adrenalina pra uma noite só Me tatuou de beijos, me cercou de abraços Depois a lento espaços desapareceu Me deu tanto carinho, me ensinou a amar Se era pra tomar, pra que foi que deu? Me deitado, trabalho, mas não como Até remédio eu tomo contra a solidão Você como tornado revirou meu peito Agora deu um jeito no meu coração Me deitado, trabalho, mas não como Até remédio eu tomo contra a solidão Você como tornado revirou meu peito Agora deu um jeito no meu coração Você traiu meu som de mídia, confiança Não que leva lembrança, mas deixou saudade Me fez acreditar que sentimentos tinha Gostou de mentirinha e de judia e de verdade Estou no mesmo canto que fomos amantes Carente como antes, seu retorno espero Preciso de outra noite, seja como for Por pedro, por amor, de todo jeito eu quero Me deitado, trabalho, mas não como Até remédio eu tomo contra a solidão Você como tornado revirou meu peito Agora deu um jeito no meu coração Me deitado, trabalho, mas não como Até remédio eu tomo contra a solidão Você como tornado revirou meu peito Agora deu um jeito no meu coração Você traiu meu som de mídia, confiança Não que leva lembrança, mas deixou saudade Me fez acreditar que sentimentos tinha Gostou de mentirinha e fingiu de verdade Estou no mesmo canto que fomos amantes Carente como antes, seu retorno espero Preciso de outra noite, seja como for Por pedro, por amor, de todo jeito eu quero Me deitado, mas não como Até remédio eu tomo contra a solidão Você como tornado revirou meu peito Agora deu um jeito no meu coração Me deitado, mas não como Até remédio eu tomo contra a solidão Você como tornado revirou meu peito Agora deu um jeito no meu coração Me deitado, mas não como Se inscreva no canal Cara, metade, alma gêmea, carne e unha Todo mundo é testemunha do amor que envolve a gente Aventureiros à procura de romance Conosco não terão chance nunca mais daqui pra frente Seu coração me elegeu a presidente Nessa eleição meu mandato é permanente Seu coração me elegeu a presidente Nessa eleição meu mandato é permanente Pouco ligamos para título de nobreza Pra status de riqueza Mordomia, sede e fama Respeito mútuo, transparência e liberdade Provam que a felicidade não tem preço pra quem ama Quando algum tédio por acaso nos inflama O meu remédio é seu amor na nossa cama Quando algum tédio por acaso nos inflama O meu remédio é seu amor na nossa cama Nos aceitamos sem mudar nossos costumes Sem mentiras, sem ciúmes, nem restrição de amizades Pra viver tudo que sonhamos todo dia A gente precisaria de umas três eternidades Seu corpo ferve quando eu tiro intimidades E o beijo serve pra juntar nossas metades Seu corpo ferve quando eu tiro intimidades E o beijo serve pra juntar nossas metades 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 Nos aceitamos sem mudar nossos costumes Sem mentiras, sem ciúmes, nem restrição de amizades Pra viver tudo que sonhamos todo dia A gente precisaria de umas três eternidades Seu corpo serve quando eu tiro intimidades E o beijo serve pra juntar nossas metades Seu corpo ferve quando eu tiro intimidades E o beijo serve pra juntar nossas metades E o beijo serve pra juntar nossas metades Eu quero lhe pedir desculpas Por minha insistência, por estar tão frágil Devido a carência de romper o silêncio Dos meus sentimentos Eu sei que nós nos encontramos Na hora indevida Você já tem outro e está comprometido Mas estou sem bússola, sem rumo na vida E você dia e noite nos meus pensamentos Me diga Eu quero acessar o site do seu coração Entendo que você não possa Me dá esperança Com medo do risco Da desconfiança Dos olhos do mundo e da língua do povo Sabemos tão pouco um do outro Das nossas manias Tenho a cada encontro novas fantasias Tô marcando as horas Tô contando os dias Tô roendo as lunes pra vê-lo de novo Me diga Eu quero acessar o site do seu coração Você não anda bem de amor Eu também não ando É inútil a gente Viver se enganando Pensando tão longe Podendo estar perto Eu mesmo já bati cabeça Já chorei à toa Você deu errado com outra pessoa Estou lhe propondo Ficar numa boa Sem medo de nada Pra tudo dar certo Eu então pedi do algo Que você não me engan況 Eu também vou acessar o site do seu coração O que eu quero acessar o site do seu coração? Poxa, vocês não sabem qual é essa? Só acredito se eu ouvi Eu quero mesmo ouvir Cadê o Fáclube Cabina? Oh, tá aí De bezerros, de bonito Ficamos em seu fete Dizem que os opostos têm afinidade Somos diferentes Mas nos parecemos Inegavelmente pelo que sentimos Eu detesto as vezes que você se atrasa Quando solta as coisas no meio da casa E por ciúmes bobos Você não me poupa Mas adoro quando se diz Minha dona Quando canta e brinca Quando telefona Quando põe a mesa E quando tira a roupa Os nossos estilos Não tem nada a ver Na indumentária Que nós dois usamos Em contrapartida Somos semelhantes De todas as formas Quando nos amamos Nós somos dois chatos Super complicados Pelas nossas mães Nós fomos mimados E em campos distintos Temos nossas bases Por isso essa vez Quando a gente briga No máximo em três dias A saudade obriga Ligar um pro outro Pra fazer as pazes Eu sou muito estrela Muito opinioso Não gosto de dar O braço a torcer Você admite Ser muito insegura Mulher submissa Não se deixa ser São incompatíveis Os signos da gente Você alardeia Ser independente Eu quando me sangro Sou imprevisível Ou unificamos As nossas virtudes Para arrepeçarmos Nossas atitudes Ou ficarmos juntos Não será possível Ligar um pro outro Amor Ligar um pro outro Em um pro outro E em um pro outro Sim Moço Dizendo Me deparei, por coincidência, com você na rua Me deparei, por coincidência, com você na rua Nossa conversa, não passou de um oi, como vai você? Que além da surpresa, não tinha porquê Sorrir no presente, da dor do passar Nos vendo juntos, eu pra perceber que eu mais feliz estou Você foi o vento de amor que passou Não deixou nem marcas pra não se lembrar Para os meus olhos, você não tem mais aquela aparência Sua arrogância foi pela idade substituída O diagnóstico feito pela vida Você em dois anos enganeceu dez Pouco juízo, falta de conselhos, muitas vaidades Hoje você vive sozinha e carente Segunda chance Depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa, o tempo cobra caro Não perdoa juros, nem dá prazo a gente Segunda chance Depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa, o tempo cobra caro Não perdoa juros, nem dá prazo a gente Boa noite A festa é sua O Paulo Bonfim, um poeta paulista Diz que o poeta é um médium recebendo a si mesmo Hoje eu estava chegando, ontem à noite, nesse horário, o poeta Eu estava gravando uma noturna da Minicélia Amazonas E devido a uma chuva repentina, o diretor disse Jackson, nós vamos cancelar E sua cena passa pra amanhã à noite Eu fiz isso Ajoelhei nos pés do Marquinho Chetman Um moço muito bondoso A televisão, além da tecnologia, está sendo feita com o coração também Por isso que a gente está vendo muita coisa bonita na televisão Ele falou pra onde é que você vai Eu falei, eu vou Pra um lugar lindo Que chama João E além de ter um nome tão brasileiro É pessoa, é gente João, pessoa Ele falou, o que você vai fazer lá? Eu disse, eu vou Eu ganhei o presente Eu até hoje, na beirada dos 50 anos, eu não pedi nada a Deus Ele sempre traz as coisas Não que eu quero, mas que Dentro da necessidade Ele nos dá Então, a partir de agora, talvez eu não peça nada Porque hoje, completa-se o ciclo de que eu Nessa reencarnação, nessa vida Talvez tenha recebido o 100% De poder estar aqui Fazendo Escrevendo um pouco O meu nome Na história Dos poetas Dos nonados 15 anos Metamorfose Transformação Mudança O homem Começa a se transformar O planeta Começa a se transformar O casulo A borboleta Que voa Isso é parecido com a obra dos nonados Os cantadores Depois A ousadia A ousadia Com discernimento Com responsabilidade Com honestidade Com respeito Ao grande público Que eles Foram formando Ao longo desses 15 anos Conquistando É a palavra certa E hoje a gente vê A guitarra elétrica Presente Nas canções E parece que foi feita Para estar exatamente aqui A gente vê a presença De um órgão eletrônico Dentro das canções Dos cantadores E dos poetas E parece que foi feito Para estar exatamente aqui É a metamorfose Está tudo no lugar A bateria O baixo E parece que foi feita Para estar aqui Mas se eles Resolverem fazer tudo isso Somente acompanhar O da viola Está tudo no lugar certo Também Os poetas Estão Além do seu tempo Daqui 100 anos Quando meu filho José Não estiver mais aqui Mas os seus filhos Os meus bisnetos Estiverem aqui A obra desses poetas Vai estar Fresca Como tinta fresca Parecida Saída Do forno E feita exatamente agora Obrigado Poetas Se deixar Eu fico falando aqui A noite inteira Obrigado Obrigado pela oportunidade Dizer o que De um cara Que voou 3 mil quilômetros Com a pressão toda Da Globo Para gravar uma série Na manhã E ele se ajoelha Pedindo pelo amor de Deus Que não pode falar Onde todas essas pessoas E ele O único cachê Que nos cobra É a amizade É um abraço Dizer o que Dizer muito obrigado Eu amei a ideia Dá pra se ver no cara de Deus Aí ele já saiu Eu acho que não falta Dizer o que é Agora estão toda a Deputy A maioria de Deus A maioria das decisão Eu vou me mudar pra fazenda Que a única ilude Só que desse mundo diz Com medo do tempo Sinto asfalto E ação do seu tempo é juro Eu quero a casa de alguém Que eu deixo no pátio Com peixes nosso mundo Embaixo do sol a céu aberto E uma escola aberta Em que meu filho estude Antes que me mudem tudo Não muda em que o mundo me muda Eu amo a família e me queixo Eu deixo a cidade e não deixo Eu deixo no pátio Eu deixo no pátio Como a casa de campo Eu deixo no pátio Eu deixo no pátio Eu deixo no pátio Uma peça de grande Quando caiu nessa rua Pico de chuva O corpo que está no céu Só estou no verde que está na terra Prefiro me acordar com o galo Que não tem remorso Mas espera a gente Tomar o meu leite composto Sem gosto de água A roça circula os grãos E assistiu passos De toda a semente Com água de pó de tonel Aos meus pés Sentam a mente E a tarde Dos anos Dos ensaios E os ensaios Do sol foi Que eu volto Vinhando a guardar Qualquer ordem de Deus Para Ora, ora, ora Ora, ora Uma peça de canto Não posso Eu posso Liga pra um dos ensaios Preciso falar com pessoas Que dizem canto Na casa de canto Na casa de canto Que eu possa ligar E a tarde Preciso falar com pessoas Que dizem canto Uma peça de 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 canto Dedo de ouro Vamos cantar Valeu demais Obrigado por tudo Obrigado por tudo Antes que alguém Vem lhe conte a verdade Faz muito tempo Que eu não quero Nada do que você quer O que eu sentia Agora eu sinto Dez vezes mais forte Por outra mulher Eu não consigo Fazê-la feliz Infeliz assim Você me toca Mas o que lhe toca Já não toca em mim Antes que alguém Lhe conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo Que eu não quero Nada do que você quer O que eu sentia Por você Na fase Que nós começamos Agora eu sinto Dez vezes Mais forte Por outra mulher Eu não consigo Fazê-la feliz Feliz e feliz Assim Você me toca Mas o que lhe toca Já não toca em mim Não conto as vezes Que eu fui Contar tudo E desisti Na hora Tomei coragem De perder o medo E provar Que não vim Estou sentindo Que as pessoas Sentem Que eu não sinto Nada Eu sinto Eu sinto muito Mas infelizmente Amor Eu não sinto Fico cansado De inventar Desculpas Que estou cansado Eu estou certo Que nada dá certo Começando errado Eu só desejo Que você Encontre Quando me Perder Alguém que ligue O elo De sonhos Que havia Entre a gente É muito cedo Pra pensar Que é tarde E desistir De tudo Repassa os planos Esqueça o que houve E toque a vida Em frente Nós dois compomos A trilha sonora De um filme real A nossa história Já passou Do tempo Do bom Do milhão Nós dois compomos A trilha sonora Do filme real A nossa história Já passou Do tempo Do bom Aê! Valeu! Final E o que beleza? Chegou lindo! Pelos solos maravilhosos Do violão E das guitarras O Léo Meira Palmas pra ele Nos teclados E na sanfona Esse é o segundo show O terceiro Que ele faz conosco O Elinho Medeiros Maravilhoso Maravilhoso Nessa bateria Que brilha Que só ouro Mas quem brilha mais É quem toca Por trás dela O Gledson Meira O campeão nacional De bateria É o fraco No baixo Que na verdade é alto E que toca alto Os corações da gente O Israel É o nosso novo integrante Obrigado E no violão De nylon Esse amigo Que ajudou A tirar A cavar Os alicerces Da dupla Dos Jornatos Nesse mundo musical Que é chamado E que merece Esse título De dedos de ouro Jackson Antônio Foi quem deu Chagas Fernandes No violão Além dos nossos Outros integrantes O nosso engenheiro De som O Rodrigo Que faz Com que as nossas Vozes toquem Tanto vocês Aos nossos Auxiliares Os nossos Rondes André E o Jó Ao Eloy Que está fazendo Essa luz maravilhosa A minha esposa Isabel Alencar Que é a nossa Produtora Também A nossa assessora De imprensa Que ao longo Desses 15 dias Vocês devem Estar cansados De nos ver E de nos ouvir Nas rádios De João Pessoa De nos ver Nos jornais Na televisão De ler notícias Sobre a gente Isso é tudo Responsabilidade Da nossa assessora De imprensa A Genesseu Do Monteiro A quem a gente Agradece De coração E a vocês Que são o motivo Maior Da gente ter chegado Até aqui Ter desejos E ter forças Para conquistar Muito mais Para seguir Muito mais longe Obrigado Obrigado a vocês Coração de pedra Primeira que mais Dois Que é o Imperador Da gente A última vez Se me apaixonei Sofri sem pensar Agora eu penso Duas vezes antes De me apaixonar Talvez você Seja diferente Da outra pessoa Só nem sei Qual abraça Goste numa boa Mas eu tenho medo De outra vez É que as mulheres Pensam que é de pedra O meu coração Que não tem saudade Não sofre paixão Não padece Acústia E não guarda Tristeza Se eu algum dia Ainda gostar De alguém Vou ver Se não morro Não compro mais juras Fica mais remorso Eu decido o jogo De cabeça Que eu Errar de novo Seria fatal Pra quem quer viver Você parece ser bem diferente Mas pode não ser E antes que eu Me dê de bandeja E senta o seu apelo Eu não vejo meu sonho Virar pesadelo Vou fazer de tudo Pra me esquecer Você talvez Não queira um namorado Contar dos rumores Que não dê presentes Que não mande flores Não seja romântico E não se entregue tanto Pra evitar Que uma vez por todas Um amor que não cura Outra paixão crônica Outra estrutura Que vem sozinho Mais um adeus pro meu coração Seria cruel Estou exausto de esperar o vinho E só beber o frão Palavras doces Frases e pensadas Não me deram sorte E o sal do meu prato Tem sido mais forte Todos os feitos Todos os feitos Tenho receio Que você não seja Esta heróia rara De pisar na bola De quebrar a cara E do de por fora E de enganar por dentro E até que eu Me convença Disso morrer Não me entrego Mas o que estou surdo Se o que estou cego Tenho uma certeza Na culpa eu não lembro E até que eu Me convença Disso morrer Não me entrego Mas o que estou surdo E não tendo a certeza Na dúvida Eu não entro Vamos cantar porque é pedido A sede de provisos Chelsea, é você meu irmão Obrigado por tudo querido Amigo Bira Beijo meu irmão Beijo meu irmão Beijo meu irmão Eu gostaria de inverter o tempo E perditar a rota do destino Pra reviver aquelas fantasias Eu arquivei na alma de mim Aquela estrada Cortando o terreiro E uma cancela Um pouco mais a frente E as flores brancas Coroando os coroados Coroando os javos Na casa das minhas Os nossos filhos São do que nós somos Real semelhança Que todo adulto Traz dentro de si O sonho de criança Que todo adulto Traz dentro de si O sonho de criança Fiz muitas vezes no oitão De casa Corral de pedra E boiada de osso Fechava os olhos Pra ganhar um beijo Na brincadeira De cair no osso Carros de flores Cavalho de paz Eram os brinquedos Que eu fazia escolha E o meu dinheiro Feito de carteira Que se carregou Os nossos filhos São do que nós fomos Real semelhança Que todo adulto Traz dentro de si O sonho de criança Que todo adulto Traz dentro de si O sonho de criança Que todo adulto Criei canário E consertei gaiola Brinquei de pila Pinhão e corteira Bola de meia Carrapê de pipa Tornal de saco de fila E infelizmente E mudou o cenário Daquelas cenas Daquelas cenas Que aí você fez Passou o filme E o tempo Não deixa que eu venha Outra vez Os nossos filhos Os nossos filhos São do que nós fomos Real semelhança Que todo adulto Traz dentro de si O sonho de criança Que todo adulto Traz dentro de si O sonho de criança Que toda adulto Traz dentro de si O sonho de criança O sonho de criança Essa foi por vocês Tá de Pernambuco Composição nossa Doutor Francisco Pé Doutor Miguel São tudo aí Obrigado Joninhas um abraço Eu já não tenho mais me reconhecido Outra pessoa está surgindo em mim Ultimamente eu só tenho dormido Quando a noite está chegando ao fim E a noite que me consola Me diz tudo que mais nada nós somos E essa angústia desesperada Só aumenta quando lembro que fomos Amigos perfeitos Desfeitos no belo jardim de flores Que não existe mais Projetos desfeitos Maquetes sem cores Foram deixados pra trás Se tu excesse dessa carga De lembranças Que o trem dos anos Leva dos seus vagões Nada melhor Do que um dia após o outro Pra sanar os nossos corações Eu já não tenho mais Me reconhecido Outra pessoa está surgindo em mim Ultimamente eu só tenho dormido Quando a noite está chegando ao fim E a noite que me consola Me diz tudo que mais nada nós somos E essa angústia desesperada Só aumenta quando lembro que fomos Amigos perfeitos Com um belo jardim de flores Que não existe mais Projetos desfeitos Maquetes sem cores Foram deixados pra trás Se tu excesse dessa carga De lembranças E o trem dos anos Nos levando em seus vagões Nadando em todos Teu dia após o outro Pra sanar os nossos corações E o trem dos anos E o trem dos anos levando os seus vagões Nada melhor do que o dia após o outro Pra sanar os nossos corações E o exército dessa carga de lembraças E o trem dos anos levando os seus vagões Nada melhor do que o dia após o outro Pra sanar os nossos corações Treze discos com pauta e lançamento Sempre unindo a canção e os repentes Os homônimos de estados diferentes Também tem igualdade nos talentos Os troféus de primeiro são duzentos Sem contar mais de três campeonatos Nós fizemos junção de dons e atos E casamento de estilo com virtude E davam filme se fosse em Hollywood Quinze anos de dupla dos nonais Quando a gente nasceu Deus já sabia Que haveria o encontro das carreiras O primeiro contato em Cajazeiras Em São Paulo a primeira cantoria Logo após ser formada a parceria Os primeiros dez anos foram empatos Ampliaram-se os shows e os contatos Onde a gente tem ido e onde mora E João Pessoa conosco comemora Quinze anos de dupla dos nonais Até mesmo nas datas que Deus faz Nossas coincidências são fiéis Ele é doze, eu sou onze, a dupla é dez Está com quinze, planeja trinta ou mais Nós dois éramos há quinze anos atrás Os mais jovens talentos e os mais gatos Mas depois decolamos como jatos Sem escala nem rota definida E esse tempo é o tempo de uma vida Quinze anos de dupla dos nonais Década e meia de luta e compromisso E desses sonhos vocês fizeram parte E não podíamos deixar de fora a arte Com a qual conquistamos tudo isso A cultura prestamos um serviço Nos anais constarão nossos relatos Se não temos fortuna nos extratos Mas nós temos vocês e Deus confere E não existe dinheiro que supere Quinze anos de dupla dos nonais Arquitetos de obras autorais Que a crítica faz críticas porque crê Estivemos no rádio e na TV E hoje estamos online nos portais Nossos contos diversos são reais Nossos cálculos de rimas são exatos Não vivemos brigando por status E nem brigamos por causas de interesses Só queremos pedir o dobro desses Quinze anos de dupla dos nonais Fica aqui nossa eterna gratidão Cada um de vocês pela presença O respeito por parte da imprensa E o trabalho de toda produção O glamour do evento vocês dão Que os artistas sem fãs são todos chatos Aos colegas antigos e novatos Obrigado por tudo, amigos meus Por nós dois, Jackson, a banda, o público e Deus Dois currículos contendo o mesmo encarte E outras coisas que temos em comum O sucesso é dos dois Mas cada um vem fazendo por dois A sua parte Pra revolucionar a nossa arte A plateia elegeu dois candidatos Aos cantores e as bandas Somos gratos aos fã-clubes E às rádios que anunciam Se não fossem vocês Não existiam quinze anos De dupla dos nonais Um programa com músicos regionais Pela TV O Norte nós fizemos E pelos dois desafios que vencemos Somos bicampeões nacionais Nossas células têm sangue de outros pais Mas nós dois parecemos irmãos natos Aos fã-clubes, autógrafos e retratos Que me dão algo além do que eu mereço E nem vivendo um milênio eu me esqueço Quinze anos de dupla dos nonais Valeu!